E novos personagens Marvel continuam aparecendo nos spots de Deadpool e Wolverine. Até quando? Onde vai parar isso? Depois do efeito a gente conversa, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta em ser mais uma coisa no canal 4 coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo. E vamos, antes de mais nada, pedir pra você deixar aqui o seu recado. Deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho, assina o canal. Valeu demais. Seja membro, faz o que você quiser aqui embaixo pra você receber mais conteúdo do 4 coisas. Porque assim o YouTube percebe que você quer mais conteúdo interagindo. E aí você vai receber notificações aqui do canal. Mas vamos lá. Bora falar de Deadpool e Wolverine mais uma vez, porque não para de sair spot. Estamos na reta final. Quarta-feira, noite já, tem pra estreia. Aí quinta, sexta, primeiro fim de semana. Vai ter cabine na terça. Então, a Disney já está na reta final. Saturando Deadpool e Wolverine. Tem gente até dizendo que tá saturado demais. Porque onde você olha o Deadpool e Wolverine agora? Os caras estão em tudo quanto é lugar. Fazendo propaganda de tudo. De ketchup, mostarda, até cerveja. Passando por videogame. E vamos que vamos. Então, tá saturado. E agora lançaram mais o spot, mostrando mais personagens. E um personagem importante, cara. Não que seja um personagem importante. Um ator famoso. Um personagem com muita relevância na Marvel. Mas é um personagem que revela muita coisa. E me deixa um pouco mais seguro sobre o que vamos assistir ainda. Que é a B-15. A B-15 é o personagem que está na primeira temporada de Loki. Na segunda temporada de Loki. É uma caçadora. Que depois vai ganhando mais espaço na história. e fecha a segunda temporada de Loki como uma das responsáveis. Pessoas de maior influência e prestígio ali na TVA. E a gente vê, nesse último spot de Deadpool e Wolverine, a B-15 vestindo um magnífico terno. Ou seja, não tá mais de uniforme de soldado. Subiu no ranking. Mudou a hierarquia de poder na TVA. E ela falando com não sei quem que vai mostrar uma coisa muito grandiosa. Aí tem uma montagem depois, copiada do Deadpool. Mas eu não acredito que estejam no mesmo diálogo. E aí, a gente para pra pensar. Pô, finalmente, alguém da TVA que aparece na série Loki pintou no Deadpool e Wolverine. Porque eu tinha essa dúvida. Será que é uma paródia da TVA? Será que eles não vão trazer ninguém de volta? Vai ser uma TVA de zoeira do Deadpool? Temos um bom sinal aqui de que não. Porque se essa personagem está de volta, a gente pode ter uma conexão mais direta de que aquela TVA que o Deadpool vai mostrar é exatamente igual a TVA do Loki. Tá certo. Uma ou outra piadoca, uma ou outra situação mais livre pra zoar do que o Loki vai ter. Mas mesmo assim, há uma proximidade. Uma coisa que quando surge o paradoxo, que foi um personagem inventado pra introduzir o Deadpool no mundo ali da TVA, quando surge o paradoxo, eu falo, pô, por que não colocaram o personagem de verdade? Por que não colocaram o personagem que a gente já conhece? Talvez preço? Talvez trazer o Owen Wilson, por exemplo, como o Mórbios ia ficar muito caro? Ou não, o Mórbios já foi embora, já tá com a vida dele normal, então vamos criar um outro personagem. Poderia ser a B-15 desde o início? Por que não? No lugar do paradoxo. Então, eu fiquei com essa dúvida. Pô, pros caras precisarem inventar personagem, é porque não conseguiram um alinhamento suficiente pra colocar o Deadpool na mesma TVA do Loki. Mas agora aparece a B-15, talvez seja só uma pequena ponta, não consideraram a personagem pra um papel grande, como grande assim, né, maior, como é o do paradoxo. Pode ser pra segurar a surpresa, pra ter mais uma surpresa até o filme ser lançado. Pode ser também. Os motivos vareiam, mas a conclusão é uma só. É mais um personagem que aparece, Deadpool e Verino, com fala e trazendo o espírito todo do universo Marvel pra esse filme. Que é um filme, vamos lembrar, que vem lá de uma sequência da Fox que não tinha conexão com o Marvel Studios. Fazia uma piada ou outra, brincava com algum personagem mas não era dentro do universo Marvel. O Deadpool não zoava por dentro do universo Marvel. Agora ele vai zoar por dentro do universo Marvel. Pablo, isso aqui é a história, então, do Bussum, da Devera Ficha. Que você encheu o saco aqui, repetiu um trilhão de vezes, que não dá pra levar muito a sério os cenários, os personagens que o Deadpool vai trazer, porque geralmente são personagens, cenários trazidos apenas para o efeito cômico. E agora, tirando aquelas telinhas, é o primeiro personagem realmente Marvel Studios que aparece. Porque até então era Fox. Ah, apareceu o X-23? Tudo bem, Fox? Ah, apareceu os inimigos dos X-Men? Beleza, mas é Fox. O próprio Wolverine, Fox. O Deadpool ainda não tinha dado de cara, pelo menos pelos trailers, com algum personagem que participou de alguma atração, seja ela filme ou série Marvel, até aqui. O esqueleto do Homem-Fomiga não conta. E agora nós temos esse primeiro. Demorou quatro trailers, duzentos potes, pra gente ter o primeiro personagem que realmente vai integrar esse universo que o Deadpool tá trazendo dentro do X-Men. O que é algo muito interessante. O que é algo que a gente precisa ficar de olho. E agora, bicho, agora que a B-15 apareceu, a gente fica pensando, qual é o próximo? Quem mais pode aparecer? A gente tinha um rumor antes de B-15. Ninguém teve rumor nenhum de B-15. Esse personagem, nenhum de Cooper foi capaz de antecipar. Falou-se muito do Mobius, mas aí veio a segunda temporada do Loki, acabou com a teoria do Mobius. E falou-se muito na Sra. Minutos, que eu achava mole de adaptar. A voz da Tara Strong, não é tão cara assim, e é uma personagem basicamente cômica, infantilizada, que ficaria muito bem tirando uma onda com o Deadpool. funcionaria bem ali. Vamos ver se o Kevin Feige liberou o uso da Sra. Minutos. B-15, pelo menos uma pontinha, pelo menos uma fala pequena, ela tem. O que finalmente coloca personagens Marvel Studios e Deadpool dialogando. Coisa que até então a gente não tinha visto. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto